Caraca, é a primeira vez que eu estou palestrando para muita gente, desculpa o nervosismo aí, tá? Bom, eu sou o Victor Vieira, eu sou desenvolvedor Android, Nightwall, e eu queria falar um pouco sobre a influência dos 64-bits no desenvolvimento de aplicativos. Não sei se todo mundo viu, mas no dia 15 de janeiro desse ano, no Android Developers, fizeram um post falando para a gente se preparar para o requisito de 64-bits, que as nossas aplicações vão ter que suportar a partir do dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto desse ano, todo mundo que for escrever uma aplicação para a Google Play, a gente vai ter que estar suportando a arquitetura 64-bits. E a partir do dia 1º de agosto de 2021, a Google Play vai parar o suporte para a arquitetura de 32-bits. Então, todas as aplicações que estão lá, que são 32-bits, a partir do dia 1º de agosto de 2021, a Google Play não vai mais liberar para a instalação. Então, mesmo você tendo um device antigo, você não vai mais poder visualizar aquele app que está mais antigo lá, de 32. Então, a princípio, qual dev precisa se preocupar com isso? Antes da edwall, eu nunca tinha mexido com isso, assim, se preocupado com isso. Então, acredito que vai ser uma palestra mais atitude de curiosidade de alguns devs, assim. Então, por exemplo, qual dev que vai ter que se preocupar com isso? Principalmente os devs que trabalham com o NDK. Quem aqui trabalha com o NDK? Ninguém? Fala. Eu também nunca tinha mexido antes da edwall. Falando por cima, o NDK é um kit de desenvolvimento nativo do Android mesmo. Aquele que você programa não em cota em o Java, você programa em C++, ele tem uma camada um pouco mais abaixo, principalmente pelo fato de você ganhar desempenho. Então, se você é um desenvolvedor que está mexendo com o NDK, ou você é um desenvolvedor que faz uso de lib que usa o NDK, você tem que se preocupar. Então, se você tem alguma lib que faz, não sei, processamento de imagem, ou mexe com alguma questão de segurança, a galera de segurança gosta também de fazer em C++ na questão de fotografia pra ter ganho de desempenho, normalmente eles utilizam. Então, é bom estar sempre atento pra ver se você está utilizando uma lib que faz esse uso do NDK, certo? Ah, tem também a questão da galera de jogos. Se eu não me engano, até a metade do ano passado, o Unity, por exemplo, ele só suportava 32 bits. Então, a galera que não atualizou lá pra versão mais recente lá do Unity, que dá o suporte pra 64 bits, vai rodar aí também. Tá, mas o que é exatamente 64 bits, né? Falando bem por cima, a gente tem basicamente dois tipos de arquitetura de processador mesmo. a de 32 ou a de 64, e ela diz respeito ao tamanho da instrução que o seu processador consegue lidar. Então, como assim? Aliás, pra que exatamente ele usa esse tamanho? Um dos exemplos é o uso da memória. Então, quando a gente tem um processador de 32 bits, como o processador trabalha na base binária, a gente faz dois a 32, e a gente consegue ver que ele consegue trabalhar com até cerca de 4 bilhões de endereços. O que isso influencia? Principalmente no tamanho da sua memória RAM que o processador vai conseguir lidar. Então, se você tem um processador de 32 bits, o máximo de memória RAM que você vai conseguir ter, suporte, é de 4 giga RAM. Então, se a gente tem um suporte só para 32 bits, a gente acabou ficando limitado, com tensão de memória RAM, até 4 giga RAM. E a gente tá vendo cada vez mais devices aí, com 6, 8, se eu não vendo até ter aquele fodebol lá da Samsung com 16 giga de RAM, um negócio assim. Então, é importante a gente estar se preocupando também com essa arquitetura para estar evoluindo os devices, né? E quando a gente fala de 32, a gente tem esse limite de 4 giga RAM, gigabyte RAM. E quando a gente vai para 64 bits, o número é esse aí, que eu nem sei falar, tá ligado? É um número muito absurdo. Claro que isso é o limite dos 64 bits, mas a gente ainda tem um dos limites de hardware também para suspensar. Mas já dá para ver que, pelo menos, você mudando de 32 bits para 64, a gente já consegue estar aumentando mais o número de RAM suportado dos devices. Além do que, também você tem uma melhora na reprodução de vídeos 4K e um pouco de melhora também na performance do processador. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me parar na hora, se eu já falo alguma besteira, também pode parar e falar que é tranquilo. Opa! Mais uma vez. Bota na bola. Boa, boa. E também, assim, se você puxar um pouco até da história dos processadores, não existe só 32 ou 64. A gente, lá no começo, a gente já propus os processadores com 4, 8, 16 bits. E quando você vai para a GPU, você já vê que hoje eles usam bem mais, né? Alguns são 128 bits, outros 256, por aí vai. Tá, e como devem ver isso, né? Quando você vai desenvolver com um NDK, você acaba se deparando com esse brother aqui, o EBI. O EBI, ele é a interface que vai estar conversando ali com o seu processador mesmo. É, o seu processador. Vou passar a imagem aqui. Você vai ver que, tipo, no mundo Android, a gente tem algumas EBI específicas que ele acaba trabalhando. Então, tem a ARM ABI V7A, que é uma arquitetura 32 bits. Que ela é, até um pouco tempo atrás, que vai dar mais comum. Tem agora, tá sendo mais utilizada, que é a ARM 64, que ela já vem com os 64 bits. Ela já é 64 bits. Tem a x86. Eu, particularmente, só encontrei a x86 no Asus iPhone 2, que ele usa um processador da Intel. Se não me engano, tem um celular da Lenovo também, que utiliza a x86. Mas essa é um pouco mais difícil de se encontrar em celulares mesmo. E tem também a x86 64, que ela dá suporte pra 64 também. E, a gente tinha algumas também, que era a ARM ABI, a MIPS 32 e a MIPS 64. Elas foram removidas no NDK 17. Se não me falha a memória, agora a gente tá no NDK 21 ou no NDK 20. Então, já foi removido e reduço parte delas há um tempinho. Bom, então, um smartphone, ou ele é x86 ou ele é 64. Então, se eu desenvolvi um aplicativo que ele tá rodando no x86, ele nunca vai rodar num celular que ele é 64, por exemplo. A resposta é basicamente não. Porque cada device, ele foi, a imagem do Android, ela foi construída em cima da arquitetura do processador que ele tem ali. Certo? Então, se você tá com um processador que ele trabalha pra arquitetura x86, a imagem do seu Android, ela foi construída. Em cima da arquitetura x86. Só que, o Android, ele vem com um suporte pra mais de uma ABI. Por quê? Se você lança um celular, igual ao Zenfone 2 lá, que foi lançado no processador Intel que tem x86. Se você lança num processador desse, x86, e tem uma porrada de aplicativo lá na loja que só dá suporte pra ARM64, por exemplo, você não pode perder toda essa gama. Então, você tem ainda uma camada de suporte ali pra você ter acesso a todos esses aplicativos. A única coisa que vai acontecer é que talvez você tenha uma perda de performance, porque você, de repente, construiu um aplicativo com ARM64 e ele tá rodando em cima de uma camada de tradução de ARM64 pra x86. Certo? Então, pode ser, dependendo muito do que você faz, que você acaba tendo uma perda de desempenho. Certo? E, se você quiser, até verificar qual que é a ABI suportada em um device específico, você pode rodar esse código. Você pode ver que, até antes do Lollipop, o Android só dava suporte pra duas ABI, que era a primária e a secundária. E, a partir do Lollipop, não existe mais esse limite, são N ABI que ele pode dar esse suporte. Nos meus testes, eu encontrei, normalmente, três de suporte, a partir do Lollipop, que, normalmente, era o x86, o ARMv7 e o ARM64, que eu encontrei que são mais utilizados, pelo menos. Ah, e sem falar também que, se você já tem um aplicativo na loja lá, rodando, com uma galerinha usando, tem uma opção no filtro que você pode entrar e ver qual que é a arquitetura do celular da galera que tá usando o seu aplicativo. Tem essa informação lá também. Boa? Bom, aqui, quando você desenvolve o seu aplicativo lá final, o seu arquivo .apk, você consegue abrir ele e você consegue ver todos os arquivos que tem lá dentro, certo? Quando você desenvolve com o NDK, no final das contas, você vai ter uma pasta dessa, chamada Libs, e dentro dessa pasta Libs, você vai ter uma pasta específica pra cada tipo de arquitetura que você vai ter. Então, aqui é um exemplo, então, se eu desenvolvi uma Libs chamada native, por exemplo, no final ela vai chamar libnate.so, desse arquivo, e ela vai estar disponível pra cada arquitetura que eu definir, que eu vou dar suporte. Então, aqui, nesse exemplo, eu tô suportando o ARM EBI, já falei pro celular, o ARM EBI v7 e o x86. Então, nesse mundo ideal aqui, tipo, aliás, nesse mundo ideal não, nesse mundo, supondo que eu vá subir um aplicativo na Play Store depois de agosto, tipo, ele já não vai mais aceitar. Porque agora ele vai retomar com um tom mais suporto, porque eu não estou suportando a arquitetura minha própria. Entendeu? E também aqui tem um detalhe que é interessante, que quando você desenvolve com o NDK, se você dá aquele build sync lá no Gradle depois, ele vai construir o seu aplicativo dessa forma, tipo, com esses três arquivos. Então, você tá construindo um aplicativo aí que tem cerca de 30 MB, sendo que o seu usuário vai utilizar só uma arquitetura dessa. Isso é um ponto interessante também, quando você desenvolve com o NDK, que é pra você fazer o split do seu build no final. O que é, basicamente, fazer isso? É entrar lá no Gradle, tem uma tagzinha lá específica que você coloca pra ele fazer o split, pra no final ele gerar mais de um APK. Qual que é a vantagem disso? No final, você vai ter um APK específico pra ARM EBI, um específico pra ARM EBI v7 e um pra x86, por exemplo. Então, ao invés do seu usuário ter que baixar mais de 30 MB, sendo que ele vai usar um terço disso, você passa a fazer o seu usuário baixar só, tipo, os 11 MB, por exemplo, que ele precisa. Tem um ponto interessante também, que é o app bundle. Tem alguém aí que já utiliza o app bundle? Um? Boa, parabéns. O app bundle, ele possibilita a você, ao invés de subir um APK pra loja, pra Google Play, você sobe um ponto AAB e a loja passa a ser responsável por fazer o build da sua aplicação pro usuário final. Qual que é a vantagem disso? O build, ele é bem otimizado pra pro device da pessoa. Então, imagina que, aliás, nem precisa pensar só em NDK, até se você tem um aplicativo que você tem ressources específicos por dimensão de tela, por exemplo. Então, sei lá, vou fazer um exemplo meio crazy assim, mas você tem uma imagem que, uma imagem que tem, sei lá, 10 MB na, sei lá, XHDPI e em HDPI ela tem, tipo, 1 MB. Então, a Google Play, ela vai ver que você tem essa diferença de ressources por dimensão de tela e na hora que o seu usuário for baixar aquele, o seu aplicativo, ela vai construir só com o que ele precisa. Então, ela vai ver, pô, esse cara, ele tem um XHDPI, sei lá, então eu só vou pegar essa imagem específica e vou entregar pra ele. Enquanto o outro cara, que tem uma tela de dimensão menor, ela vai pegar o arquivo menor só, que é o que ele vai precisar, vai construir um APK bonitinho ali pra ele, e ele vai poder baixar bem mais rápido o seu aplicativo. Boa? Acho que aqui é isso, basicamente. E, um caso interessante, como eu disse, né, antes da Redwall, eu nunca mexi com NDK, eu nunca precisei, só que lá a gente tem um SDK nosso, que ele faz processamento de imagem, pra analisar a qualidade da imagem de um documento que a gente tá tirando. E pra isso a gente usa bastante processamento de imagem. E calhou de eu ter um problema, que eu só achei, tipo, depois de muito tempo que eu consegui encontrar um cara falando uma coisa muito específica, lá no Stack Overflow. E eu quis trazer um pouco desse problema, só pra causa, tipo, se no futuro, quem sabe, talvez vocês acabem me achando pra empregar, vocês terem esse insight. Então, como que funciona o carregamento de um, de uma linha nativa num aplicativo Android? Quando o Android, ele vai carregar a sua aplicação, lembra que eu falei que o Android, ele tem suporte a uma EBI, aliás, a mais de uma EBI. Sendo a primária, a EBI processador, que é a nativona mesmo, tipo, primariona, e as outras, que são só uma camada de tradução, né, são só suporte pra não perder as aplicações. Então, na lógica. Então, quando ele vai carregar, ele vai começar a percorrer aquela lista dele, então ele vai pegar a EBI primária e vai procurar a sua EBI nativa aqui. Então, supondo que o device do usuário, a EBI primária dele, é o EBI v7, a primeira coisa que o Android vai fazer, quando carregar o seu aplicativo, ele vai nessa pasta aqui, na EBI, EBI v7, e vai pegar todos os .sos que estão lá dentro. E o que aconteceu? A gente tava fazendo um aplicativo uma vez lá, uma poquizinha, que em alguns aplicativos funcionava, em alguns outros aplicativos não funcionava, corretamente, pra variar. Aí, o que que aconteceu? A gente tinha duas EBI nativas, onde a primeira funcionava e a segunda não funcionava. Aí, vai todo aquele trabalho pra ver como que é, porque que não tava carregando, sendo que eu tava colocando lá. Toda a configuração do NBK bonitinha, certinha e tal, mas não funcionava de jeito nenhum. Depois, no fim das contas, eu descobri que uma EBI, eu tinha suporte pra três arquiteturas específicas, e uma outra EBI, eu tinha suporte pra todas as arquiteturas possíveis, inclusive o ARM64. E o que acaba acontecendo, que foi um fato que eu achei curioso, é que quando o Android carrega, ele vai procurar, você vai pedir essa link nativa pra ele, certo? Então, ele vai entrar ali na pasta primária, e se ele encontrar um arquivo lá dentro, ele vai puxar aquilo pra ele. E ele vai passar a olhar só para aquela pasta. Então, o que acontecia, é que quando a gente buildava a nossa aplicação em um celular, que ele era arquitetura 64, e eu não tinha suporte de uma das EBI que eu tinha lá, ele simplesmente não carregava. Por quê? Porque a minha outra EBI que dava suporte pra 64, fazia com que o Android carregasse somente a pasta do ARM64, e dava uma ignorada geral nas outras arquiteturas. Então, por mais que a minha ABI estivesse lá, mas estivesse em outra pasta, a aplicação simplesmente crashava. E, tipo, não existe alerta em... Na hora do build, é sempre crash em runtime mesmo. Então, acho interessante ficar aí, tipo, a dica, porque só tem um cara muito específico lá no Stack Overflow, porque foi muito difícil de olhar nesse cara. É... Manda o link. Manda o link. Inclusive, se esse cara tá mexendo, tipo, abração, cara, sem missão. Então, é basicamente isso. É só uma forma que eu achei curiosa de como que o Android trabalha por debaixo dos panos com o NDK. Então, se eu ajudar alguém, vai ser bem bacana. Esse, então, é um caso interessante que eu subi bastante lá, mas não fiz as contas que deu certo. E, é isso aí, galera. É uma talk bem rapidinha sobre um... Talk um pouco específico, mas eu espero que... Seja, pelo menos, atitude de curiosidade bem legal pra vocês. E se ajudar futuramente, pode me procurar lá. Vai ser bem massa. Beleza?